Sejam bem-vindos e bem-vindas nessa live inicial da Semana da Hipnose. Tem gente nova chegando na sala, né? Eu sou o professor Rogério Castilho. Eu sou psicólogo, professor internacional de hipnose clínica, o que assusta muita gente. Eu trabalho com isso há 15 anos, então a hipnose faz parte da minha vida. A hipnose está aqui, ó, no meu corpo, né? Mas eu entendo que seja algo diferente para as pessoas de outras áreas, né? Eu estou aqui em Fortaleza há pouco tempo, conheço pouca gente ainda, não tenho muitos amigos aqui. Então, quando eu conheço alguém, é aquela coisa, né? Você conhece alguém, é o seu nome, então o que você faz? Eu sou professor de hipnose. De quê? Hipnose? Mas isso existe. Ou você vai me hipnotizar, né? Ou não olha para mim, ou tal, enfim. E eu quero nessa Semana da Hipnose trabalhar isso, essas questões, as dúvidas que as pessoas têm, as ideias mirabolantes que a hipnose é coisa, etc. Então, eu vou pedir que você colabore comigo através da caixinha de perguntas, tá? A caixinha de perguntas é onde eu posso... Está diferente aqui, não está, não está, não está, não está... Antigamente apareciam as perguntas aqui, durante, né? Pedro não enviou a participação ao vivo, não é Pedro, não é para participar ao vivo, é só para perguntar. Fazer perguntas só, tá? Participação ao vivo, não. Mas enfim, vamos lá. Então, vamos lá, gente. O que é a hipnose? Opa! O que é a hipnose? Hipnose é um processo natural do ser humano, tá? Todo ser humano vivo passa por processos hipnóticos várias vezes por dia. Hipnose é um processo absolutamente natural, em dolor, útil, e inevitável. Hipnose é um processo natural, é um processo diário. O que que é exatamente? Então, eu tenho duas definições de hipnose, uma mais longa e uma mais curta. Vamos para a curta primeiro. Minha definição curta de hipnose é... Hipnose é toda a comunicação que altera comportamento. Então, eu sempre dou esse exemplo aqui, ó. Vou tomar um golinho de água aqui, ó. Vou abrir água, vai fazer barulhinho que é gás. Aí fez. Então, olha aqui, ó. Caso eu não falasse nada pra você e só fizesse isso aqui... E se por acaso te desse vontade e você fosse beber água, você teria sido por mim hipnotizada, hipnotizado. Sem que eu falasse nada, sem que eu fizesse nenhum tipo de... malabarismo. Nem verbal, nem manual. Então, de novo. Toda a comunicação que altera comportamento é por mim considerada hipnose. O que é a comunicação? É a transmissão de uma mensagem de um ser vivo para outro. Verbal, ou como eu fiz agora, não verbal. A comunicação não verbal faz parte do nosso dia a dia e ela é muito, muito explícita. Se eu tomo o golinho de uma outra coisa que não é água, tomo o golinho de alguma coisa e faço... Não falei nada, mas eu me comuniquei bastante. Assim como eu tomei um gole aqui e fiz... Também não falei nada e também me comuniquei bastante. Então, comunicação é toda a transmissão de informação de um ser vivo para outro. A gente se comunica com os animais, eles se comunicam com a gente, a gente se comunica com as plantas, eu espero que elas não respondam para você, porque aí já é caso de internação, né? Então, a minha definição de hipnose é essa. Toda a comunicação que altera comportamento. O que é um comportamento? Comportamento é... Existem dois tipos, né? Comportamento privado, na psicologia a gente chama pensamento, a gente chama de comportamento privado. E comportamento externo é qualquer coisa que você faça. Não fazer nada também é um comportamento. Hoje é segunda-feira, né? Então, ontem foi domingo, e você não tinha nenhum compromisso, você ficou na sua casa sem fazer nada. Isso é um comportamento. E todo comportamento gera resultado. Se você ficar comendo demais, você vai ter o resultado de um excesso de peso. Se você ficar ingerindo álcool demais, você vai ter um resultado de algum tipo de disfunção orgânica também. Ou psicológica, ou social, enfim, enfim, enfim. Todo comportamento gera resultado. Então, comportamento é aquilo que a gente faz, não fazer deliberadamente algo também é um comportamento. Então, eu chamo de hipnose toda comunicação que altera comportamento. Então, se eu digo pra você, este livro, um livro específico, é muito bom por isso, aquilo, aquilo, outro. E você se interessa, vai lá e compra o livro, eu alterei o seu comportamento pela minha comunicação, você foi por mim hipnotizado. Percebe como é simples, como é diário, como é corriqueiro? E as pessoas leigas têm a ideia de que estar hipnotizado é estar sob controle do outro, é estar sob perder a sua capacidade de raciocínio, ou perder o outro. Não é, não é. Nós vivemos em sociedade, nós interagimos. A Lani Meira está perguntando, qualquer pessoa pode ser induzida à hipnose? Não pode como é, não só pode como é, Lani. Como eu estou dizendo, a gente é hipnotizado e a gente hipnotiza o tempo todo. Quando você está prestes a tirar férias, sei lá, e alguém diz assim, ah, e por que você não vai pra Fortaleza? Lá é bacana, tem as praias, tem passeios, tem não sei o que, tem não sei o que lá, e você, ah, acho que legal, gostei. E você vem, você foi hipnotizada. Socialmente vai dizer assim, não, foi só uma sugestão e eu aceitei. Então, hipnose é isso, hipnose é sugestão, hipnose não é poder. Eu não tenho o poder de entrar na mente de ninguém. Felizmente, eu tenho muita coisa pra fazer com a minha. Eu tenho tempo de ficar entrando na mente alheia. Hipnose é sugestão. E o que é uma sugestão? É uma proposta que pode ser aceita ou não. É igual ir a um restaurante. Você vai a um restaurante e o garçom, o metri, ele faz uma sugestão. A sugestão da casa é peixe com batata, sei lá. Você não é obrigado a comer aquilo. Você pode aceitar ou não. Ele fez uma sugestão. Na hipnose ocorre o mesmo. Nós, hipnotistas, fazemos sugestões. Como o meu foco é hipnose clínica, eu trabalho com clínica, meu foco sempre é sugestão nesse sentido aqui. Fiz um desenho aqui básico. O que é isso aqui? Isso aqui é estado emocional, tá? Muitas vezes, e é comum, a gente é humano, a gente fica no estado emocional negativo. Pode ser tristeza, pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser insegurança, pode ser medo, pode ser um monte de coisa. E não é natural ficar mal. A gente vai buscar ficar bem. Homeostase é o equilíbrio. A gente vai buscar isso aqui. Quando a gente não tem estratégia, repertório cognitivo, inteligência emocional, a gente faz qualquer coisa pra passar pra cá. A gente come, bebe, usa drogas, compra, maratona Netflix. A gente faz qualquer coisa. O problema é que não funciona. Você vem pra cá, fica bonzinho um pouquinho, depois passa o efeito e você volta pra cá. Então, no meu caso, quando eu trabalho com hipnose, eu falo hipnose, sempre esse foco é hipnose clínica. É tirar a pessoa daqui e ensinar o cérebro dela a fazer esta passagem de modo consistente pra ela ficar aqui. É óbvio que ninguém é feliz, motivado, determinado, confiante. Ninguém é. Isso é estado. Se é estado, significa como a gente está. Às vezes a gente está assim, às vezes a gente está assim. Com hipnose, a gente aprende a ficar aqui a maior parte do tempo. Ninguém é feliz, tá? Desista da ideia de ser feliz. Felicidade é um estado. Não dá pra você ser feliz no enterro da sua mãe. Não dá pra você ser feliz vendo alguém que você ama sofrer. Não dá pra você ser feliz vendo pessoas na rua passando fome, morrendo de fome, sem emprego, etc, 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 etc. Não dá pra você ser feliz com isso. Mas dá pra você ficar feliz com qualquer outra nomenclatura positiva aqui. De novo, não é feliz, motivado, determinado, confiante, autoestima elevada, etc. Então, ficar nesse estado aqui, ficar nele. Vou pegar uma outra caneta aqui, tá? Ficar nesse estado a maior parte do tempo esse é o segredo. E a hipnose clínica ajuda a fazer isso. Como? Como a gente estava conversando aqui no início, através de sugestões. Gente, manda perguntas aí, tá? Acho que eu respondi, deixa eu ver aqui se eu respondi todas. Lani, qualquer pessoa pode ser induzida da hipnose? Sim, Lani, qualquer pessoa que tenha cognição, tá bom? Se a pessoa tiver um problema neurológico, ela não entender a sua linguagem, se ela for um estrangeiro, também não entender a sua idioma, aí não vai rolar. Mas qualquer pessoa que entenda, ela pode ser induzida. E é induzida diariamente, tá bom? A sua menina aqui, tá? As outras pessoas eu já respondi. Mas, ó, mantenha aí a janelinha de perguntas, a qualquer momento faça a sua pergunta, tá bom? Então, isso que é hipnose, gente? Toda comunicação que altera comportamento. Com qual objetivo? Esse objetivo aqui. Eu não quero alterar o seu comportamento pra você ficar pior. Eu não quero alterar o seu comportamento pra você ficar do jeito que tá. Eu quero alterar o seu comportamento pra você ficar melhor. Então, o que é que te levou pra cá? O que é que te levou pra um estado de anedonia? Eu não gosto de usar termos muito técnicos, sou psicólogo, neurocientista, então eu evito isso pra que a minha conversa seja pro maior número possível de pessoas. Um estado, assim, de uma tristezinha, uma tristeza permanente. Ai, não sei, as coisas não estão dando certo, tá tudo tão difícil, blá, 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 blá. O processo de hipnose a gente vai ajudar você a trocar esse pensamento. Quando você troca o pensamento, você troca o sentimento. Você troca o sentimento, você troca a ação. Você troca a ação, você troca o resultado. Nosso foco final é trocar o resultado. Mas pra isso, a gente vai na raiz. A raiz do resultado é o pensamento. E você está pensando algumas coisas com frequência que estão te levando a estados negativos. A hipnose ajuda você a trocar de pensamento, tá? O trabalho que você tem pra pensar que vai dar tudo errado, que ninguém gosta de você, que você vai ficar sozinho na vida, que você não tem sorte. O trabalho que você tem pra pensar isto é o mesmo trabalho que você tem pra pensar que você pode, que você merece, que você consegue, que é possível. É o mesmo trabalho. A hipnose ajuda você a fazer essa mudança de pensamento, tá bom? Ok? Reprogramação mental, tá? Então essa é a minha definição simples. Hipnose é toda a comunicação que altera comportamento. Ponto. A minha definição longa é hipnose é um processo que leva a um estado modificado de consciência de maneira natural ou induzida. E quando induzida, com um objetivo específico. Fique tranquilo que eu vou explicar isso aí. Deixa eu só trocar de tela aqui mais uma vez pra eu acompanhar. Isso. Vamos lá, ó. Hipnose é um processo. Por que que ele é um processo? Porque ela tem etapas, tá? Ela não é uma coisa assim, ó. Olha pra mim, tá hipnotizado. Não. Tem etapas. É como uma cirurgia. Se você vai fazer uma cirurgia, você passa por várias etapas, né? Tem o pré-operatório, tem a preparação. Dependendo da área do corpo que vai ser cirurgiado, é preciso depilar. Eu fiz uma microcirurgia aqui pra tirar um cisto nessa região aqui do pulso. E foi depilado meu braço até a esquina aqui. Passado o pré-sobar, abando o braço todo aqui, ó. Isso é o pré-operatório. Então, tem exames pré-operatórios, né? Quando é uma cirurgia de maior porte. Tem o pré-operatório, tem a preparação, tem a anestesia, perdão, tem a asepsia local, tem a anestesia, se precisar de uma incisão, tem a marcação, tem a incisão, tem o separador, tem a cirurgia em si, tem a sutura, tem o pós-operatório, tem etapas, não é isso? Na hipnose é a mesma coisa. Existem cinco fases do processo. Então, hipnose é um processo com cinco fases que leva a um estado alterado de consciência, estado modificado de consciência. O que é consciência? Percepção do presente através dos sentidos. Quem está me assistindo agora, essas 120 pessoas que estão na sala, Oi, pessoas. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo, só. Não estão sentindo cheiros, não estão sentindo gosto, mas estão, tem dois sentidos envolvidos aí. Então, vocês estão captando isso, você está entendendo o que eu estou falando, se você entende o meu idioma. Então, você está consciente disso aí. Então, hipnose é um processo que altera consciência de maneira natural. Isso acontece naturalmente, você não precisa fazer nada para entrar em hipnose. Eu estava agora, o dia todo, eu tenho um amigo aqui passando férias e a gente vai para a praia todo dia. Ele fica lá, olhando o mar, o barquinho, a consciência vai embora. Você não sabe que dia é hoje, que horas são. Você fica loucão. É natural. na clínica, óbvio que é induzido. Eu vou levar você para o estado modificado para preparar a reprogramação mental de modo que você tenha novos resultados na vida. Ok? Então, essa é a minha definição longa. Hipnose é um processo que altera o estado de consciência de maneira natural ou induzida. E quando induzida, com um objetivo específico. Beleza? Então, eu dei as duas definições minhas, a curta e a longa. Manda a pergunta aí. E beba água. Manda a pergunta aí que eu gosto de fazer live porque a característica da live é a interação. Senão, eu continuo fazendo vídeos. No meu canal no YouTube, você que ainda não me segue, no meu canal no YouTube tem vídeo todos os dias. Youtube.com.br Rogério Castilho. Há vídeos lá todos os dias sobre hipnose, programação neolinguística, psicologia positiva, neurociência, hipnose clínica, qualidade de vida. Esse é o meu trabalho, essa é a minha paixão e eu compartilho isso com as pessoas todos os dias no YouTube. Então, aqui, a ideia é a gente trocar. Portanto, eu aguardo que você faça perguntas pra mim, tá bom? Deixa eu ver o meu bonequinho ali e depois a gente se precisa voltar. Ok? Essa é a semana da hipnose. A ideia é que a gente converse aqui. No final de semana eu tenho um curso de hipnose presencial em São Paulo. Dias 4 e 5 tem curso de hipnose. São três cursos em um, né? Hipnose, auto-hipnose e controle mental lá em São Paulo. Nesse final de semana. E no outro final de semana em Porto Alegre. Hipnose, auto-hipnose e controle mental também. Ok? Então, acompanha a gente aqui. Tira suas dúvidas, faça suas perguntas pra que eu possa... É... Vai ter um papo, né? Eu não quero aqui ficar dando aula. Eu quero que você traga dúvida pra gente juntos elucidá-la pra eu ativar minha memória, meu raciocínio, pra eu explicar mais. Eu vou ter que procurar. Adoro quando me perguntam coisa que eu não sei. Adoro. Se eu não sei, eu preciso ver. E aí eu vou procurar, vou pesquisar, vou reativar alguns estudos. Eu estudo e trabalho com hipnose desde 2005. 16 anos já. Então, já li algumas coisinhas, já fiz alguns cursos. Mas, como tudo na vida, aquilo que não pratica, que não usa, atrofia. Se você não usa algum... Por exemplo, todo... as 120 pessoas estão na sala aí. Você estudou, fez pra quem é do Brasil, né? Antigo, primeiro grau, né? Primário, primeiro grau, não sei o que. Você não usa que aprendeu na quarta série. Você não lembra hoje. Se você fizesse hoje uma prova da quarta série ou quinto ano, que se chama hoje em dia, eu duvido que você iria muito bem numa prova de quarta série ou quinto ano. Por quê? Porque vai perguntar umas coisas que naquela época você aprendeu, é óbvio, mas você não usa. Então, você não lembra. Você lembra os oito afluentes do Rio Amazonas? Você sabe o teorema de Bhaskara? Bhaskara acho que não tem na quarta série também, né? Eu já exagero. Mas você sabe o que é um ditongo aberto? Você sabe o significado de prosódia? Você se lembra a equação do primeiro grau? Não usa atrofia. Então, eu estudo bastante. Todo dia eu estudo um pouquinho. Todo dia. E eu compartilho informação todos os dias como uma maneira de retribuir o carinho que você tem comigo, de me acompanhar, de curtir minhas coisas, de compartilhar. E uma maneira de eu manter o meu equipamento em atividade. De novo, na natureza tudo aquilo que não é usado atrofia, tá? Aí o que acontece? As pessoas deixam estragar e vêm atrás da hipnose para... Milagre. A hipnose vai falar inglês? Você já fala? Não. Então, não faz. Ela pode resgatar. Se você estudou na infância, ficou guardado aqui no seu inconsciente e dá para resgatar. Tocar um instrumento, dançar, etc. Ah, eu era muito criativo quando eu era jovem e perdi isso. Dá para resgatar. Agora a pessoa pede milagre. Ah, me hipnotiza para eu tocar piano. Você já tocou alguma vez? Não. Então, não dá para fazer isso. Então, essas minhas lives aqui, a semana da hipnose, a divulgação da hipnose em termos científicos, em termos práticos, para ajudar as pessoas, para desmistificarem e para ajudar. Mas não dá para a gente fazer milagre. Não dá para fazer milagre, tá? Cadê as perguntas, povo? Me ajuda aí. Me ajuda aí, ó. Alane perguntou Qualquer pessoa pode ser induzida a hipnose? Eu respondi que sim. A Liz mandou beijinhos do Portugal para eu retribuir. A Solange Cunha, você vai hipnotizar a gente? Só? Você quer entrar no vídeo comigo? Eu te convido aqui e você entra comigo. Alane, como está de calor, está gostoso, adoro o calor. A Fernanda, muito quente, é ir sempre. Eu vim morar em Fortaleza porque eu adoro o calor. Eu sou de São Paulo. Moro aqui há dois anos. Agora não tenho o termômetro. Oi, perdão, eu estou chutando aqui. Eu não tenho o termômetro aqui porque ele está no próprio celular. Mas deve estar a 28, 29 graus. Aqui a média é 28. De dia, meio-dia, de duas horas, é 31. Delícia, adoro. Vamos, povo, cadê as perguntas? Me ajuda aí, me ajuda aí, senão eu fico falando aqui e eu não sei o que está acontecendo. Porque sem feedback, eu não sei se as pessoas estão entendendo, curtindo, gostando, odiando, querendo mais, querendo menos. Eu só sei que estão na sala aí, mas estar na sala não significa que está gostando, né? Ah, tá. Deixa eu apertar aqui. Eita. Ah, tá bom. Eu estou mexendo aqui na tela. Aí, veio uma pergunta aqui. Obrigado, não sei quem é. Vamos lá? Alessandra, a hipnose está ligada à lei da atração? Não, Alessandra, não está. Lei da atração é um conceito recente criado para como é que eu vou falar isso de um jeito elegante. A hipnose existe desde que existisse ser humano, tá? Desde que o primeiro homem existiu na Terra, na Terra já existia hipnose. Porque a hipnose é um processo cerebral. Cerebral, não mental. Cerebral. Qual a diferença de cérebro e mente? Mente é uma entidade abstrata, um modo de pensar, e o cérebro é uma coisa igual aqui. Isso aqui é um bíceps, isso aqui é um tríceps, isso aqui é uma mandíbula, isso aqui é um nariz, isso aqui é um cérebro. Ok? A hipnose é um processo cerebral. Se existe cérebro, existe hipnose. Então, desde que o primeiro homem teve cérebro, existe hipnose. O conceito de lei da atração é uma ideia até muito útil, eu acho útil a ideia da lei da atração. Porque motiva as pessoas a sonhar, a estabelecer objetivos, a se dedicar a alguma coisa. O problema da lei da atração é que ela induz as pessoas a pensarem assim, basta eu querer uma coisa que aquilo acontece. E não é bem assim, existem alguns outros passos intermediários entre o querer e o obter. Então, a lei da atração é um conceito antigo, antigo, que vai tendo nomes. Você pegar um livro de Napoleão Hill dos anos 50, não, você pega Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, que acho que é mais antigo, fala isso, para você mentalizar, desejar, não sei o que. Depois você tem os livros, a sequência dos livros do Joseph Murphy, Lei do Triunfo, Pensa em Enriqueça, Mais Perto do Diabo, também é nessa linha. Aí você tem vários e vários e vários até chegar na Rhonda Barney, que fez o livro O Segredo, aquela história da lei da atração. Por isso, o que me deixa um pouquinho descontente, vai, sei lá, é que a ideia da lei da atração é essa, que basta você querer, não é isso. A gente quer muita coisa, muita coisa. Agora, você quer um sorvete, você quer assistir um filme, você quer trocar de carro, você quer viajar para Londres, você quer dormir porque está cansado, você quer... A gente quer muita coisa e não dá para ter muita coisa ao mesmo tempo. A gente precisa de foco. Então, é possível conseguir o que a gente quer? É, mas existe método, tá? Então a hipnose, ela até ajuda no processo se você souber o que fazer. Desejar é o passo inicial, sonhar, né? Ah, gostaria de ter tal coisa na vida. Ou ter uma vida assim, ou assada e tal. Esse é o passo um. E aí vem a ajuda que a hipnose dá, porque quando a gente deseja alguma coisa, vem um monte de pensamento do não dá, não posso, não consigo. Ah, eu quero tal coisa, mas estou muito velho, não tenho faculdade, moro sozinho, não tenho dinheiro, vem um monte de imã. E aí o que a gente faz? A gente deixa para lá, fala, é, deixa para lá. E conhecendo o processo de hipnose, a gente ajuda a pensar bem. Desejar uma coisa, fazer o que a gente chama de checagem ecológica, verificar se você realmente deseja aquilo, ou se você foi hipnotizado, para acreditar que deseja aquilo. Isso é muito comum. A moda, por exemplo, o que é a moda? Moda é a hipnose coletiva. Então a moda é calça boca de cínio, sabe o que é boca de cínio? A calça é com uma bocona assim, que cobre o sapato todo. Aí você vê todo mundo dizendo aquela calça, todo mundo pode dizer, mas todo mundo usa aquela calça. Aí passa um tempo, não, a moda agora é a calça agarradinha, a boca da calça é agarradinha na perna. Aí todo mundo agarradinha. Não, a calça é saruel, aquela calça cagada, é horrível, lá no meio das coxas. A moda é essa aqui. A moda agora é cor salmão, a moda é salmão. Você começa a ver mão de roupa salmão. E aí a gente acha que quer. A gente acha que comprou. Eu acho que comprei esse chapéu aqui porque eu quis. Eu acho. Não foi por isso. E aí o que acontece? A pessoa acha que quer uma coisa. Ela põe aqui na cabeça, talvez a tal da lei da atração, e vai atrás daquilo e não obtém. Sabe por quê? Porque ela não quer de verdade. Não é dela, não é de dentro pra fora, de fora pra dentro. Alguém fez ela acreditar que aquilo era bom. Alguém nos convenceu que é legal ter um carro zero. Alguém convenceu que é legal ter uma casa de dois andares. Alguém convenceu que é legal sei lá o quê. E aí você vai atrás de um sonho que não é seu. O seu sistema não vai se empenhar em atingir aquilo porque não é seu. É importado. É um sonho de alguém que foi passado pra você. Mas muito obrigado, Alex Sandra, pela sua pergunta. Perguntem, pessoas. Por favor, me ajudem aqui a fazer a live. A live é interativa, tá? Eu estou aqui hoje na hipnose por conta de lei da atração, de poder da mente, essas coisas. Eu lia essas coisas quando eu era adolescente. Eu com 15 anos era muito curioso. E eu lia sobre isso. Eu li sobre tarô, eu li sobre quiromancia, eu li sobre cartomancia, eu li sobre poder de pirâmide, descovador, radiestesia, runas, eu li sobre iridologia, eu estudei um monte de coisa. Aí eu achava aquilo legal no momento, puta que bacana, olha o poder, não sei o que e tal. E aí depois passava. Aí vinha outra coisa, ia atrás de outra, de outra, de outra, e cheguei na hipnose, cheguei na programação neurolinguística, cheguei na psicologia. Então eu agradeço ter passado por esses caras que eu falei, por Joseph Murphy, por José Silva, o Método Silva por controle mental, por Napoleon Hill, por esses caras. Hoje eu tenho alguma restrição a isso, mas eles fizeram parte, eles foram alguns degraus que me trouxeram até aqui junto hoje. Então eu agradeço a existência deles, a obra deles, que me estimulou a curiosidade de continuar pesquisando, continuar estudando como eu faço até hoje. Graduei, pós-graduei, graduei na outra vez, pós-graduei, especializei, e continuo estudando, porque eu gosto muito de aprender e de fazer isso que eu estou fazendo aqui. Eu gosto de aprender e compartilhar. Mas se vocês não perguntam, eu vou falar o quê? Eu vou falar do Corinthians, que ganhou. Opa, legal, olha só, que bacana. O amigo está mandando umas perguntas aqui que eu não leio, tá? Então está aparecendo em algum lugar. O Pedro Antunes mandou aqui, ó, o que seria a teoria polivagal de processos analógicos na hipnose clínica? Sensacional, Pedro Antunes. Onde você... Ô, Pedrão, por quê? Gente, pergunta aqui também, se perguntar no balãozinho aqui, eu leio, tá? Então vamos lá. Polivagal. Vamos lá. Poli, né, é um termo que quer dizer múltiplo. Vagal é o seguinte, ó, nós temos um nervo, o maior nervo do corpo chama nervo vago, tá? Ele vai da medula até o... Ele atravessa quase o corpo todo aqui, ó. Aquele frio no estômago, aquele lá na barriga, aquelas... São reações do nervo vago, tá? Então quando se fala em vagal, popularmente vagal a gente tem para o vagabundo, né? Mas dentro da biologia vagal significa referente ao nervo vago. E polivagal quer dizer o seguinte, cada nervo tem as suas terminações, ele é... ele atinge vários órgãos. Por ser o maior nervo do corpo, atravessar boa parte do corpo, ele passa através de vários órgãos do corpo. E aí o que acontece? Quando ele é estimulado, hiperestimulado, ou seja, ele fica ativo ou hipoestimulado, ele recua, ele naturalmente influencia vários órgãos do corpo. E ao influenciar os órgãos, ele influencia todo o processo. Quanto menos atividade houver, maior é o grau de hipnose. Se o corpo está estimulado, por exemplo, a digestão, se o corpo está estimulado ao stress, se o corpo está estimulado a pensamentos acelerados, é mais difícil a hipnose. Se o corpo está tranquilo, repousando, não tem muita coisa para fazer, estimula o processo hipnótico. Então, estimulando o nervo vago, através do sistema mesolímpico dopaminérgico central, eu não gosto de falar muito tecnicamente, mas é, mandar gaba e adenosina são neurotransmissores do... ativando o sistema nervoso parasimpático. Vai diminuir a atividade neurovagal e com isso entra-se no transe hipnótico mais fácil, tá bom? Se não ficou claro, Pedro, pergunta novamente, tá? Eu explico de novo. E o Adson Philip, eu sou mágico e gostaria de introduzir hipnose nas minhas apresentações de mágica. Como faço? Adson, procure um curso de hipnose clássica. Não faça meu curso, não faça meu curso. Meu curso é de hipnose clínica. Você não vai gostar porque ele não será útil para você, tá bom? Para usar hipnose em mágica, você deve procurar hipnose clássica. O que é isso? Hipnose clássica é aquela hipnose mais tradicional feita com instrumentos, com pêndulo, com... Não tem um pêndulo, não sai daí, não sai daí, que tá bem aqui na minha frente. Peguei. Aquela coisa assim, olha aqui, manter os olhos no peito, na imagem, você vai dormir profundamente, coisa e tal, blá blá blá. Hipnose clássica é feita através de toques, segura a balança da pessoa, entra em transe, olha para o meu dedo aqui, dentro de transe, etc. com o objetivo, no seu caso como mágico, objetivo de entretenimento, não é a minha praia, tá? A minha área é clínica, quem faz meus cursos aprende a melhorar a memória, melhorar a autoestima, melhorar a concentração, dormir melhor, eliminar vícios, é para isso, meu foco é clínico, tá bom? então, Adson, não faça meu curso, tá? Graças. E aqui, não sei falar, não sei falar seu nome, já é o quê? Já, não, com a hipnose, posso facilitar uma aprendizagem e o foco em uma outra prática? Já é o quê? Acho que é esse seu nome, é para isso que serve, tá bom? eu faço um paralelo, assim, uma metáfora, eu digo que a mente humana é um porco espinho, então você pensa uma coisa para cá, outra para cá, outra para cá, muito pensamento assim, e aí não foca em nada, no processo espinótico, a sua cabeça que é um porco espinho vira um rinoceronte, só um corno, um chifre, que é a concentração dos pensamentos num objetivo só, entende? Voltando aqui a pouco na tal da lei da atração, a gente quer muita coisa, e é natural, nós somos humanos, a gente quer comer, dormir, beber, televisão, ler, fazer uma live, responder um WhatsApp, ver um filme, a gente quer muita coisa, normal, e aí o que acontece? É uma dispersão de energia, porque você pensa um pouquinho nisso, um pouquinho naquilo, um pouquinho naquilo, um pouquinho naquilo. No processo hipnótico, você aprende a focar, aprende a concentrar, para ser bem específico na resposta, você perguntou, com a hipnose, posso facilitar uma aprendizagem, um foco? Exatamente isso, tá? Hipnose é aprendizagem. Vai aprender o que? Primeiro você vai aprender como é que você funciona, depois você vai aprender a pensar, porque a gente pensa, primeiro de tudo, a gente foi treinando a pensar negativamente, não quero engordar, não quero ser pobre, não quero passar fome, não quero sofrer, e o seu cérebro, o seu inconsciente, ele não consegue te dar o que você não quer. É impossível você realizar mentalmente o que você não quer. Tem até umas bobagens, que dizem, o cérebro não entende ou não, é claro que o cérebro não entende ou não. Toda vez que alguém diz para mim, ah, o cérebro não entende ou não, eu falo, me dá todo o seu dinheiro, você dá todo o seu dinheiro para mim? A pessoa entendeu, ela fala não. E eu também vou entender quando ela fala não. Então não é essa a questão, a questão é você desejar realizar mentalmente uma ideia negativa. não quero ficar pobre, não quero ficar gordo, não quero sofrer, não quero ficar doente, não quero, não dá para fazer isso. Então o primeiro passo do processo hipnótico é você aprender como você funciona, depois reprogramar o modo de pensar. Você está aprendendo a pensar. E ao aprender a pensar, você aprende a aprender. Quando você aprende a aprender, você aprende qualquer coisa. Nós temos, o ser humano é hábil para aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. um idioma, uma profissão, tocar um instrumento, pintar, desenhar, cantar, etc. Qualquer coisa. A gente pode aprender qualquer coisa, tá bom? Muito grato pela sua pergunta. Jaiok. Edson Irala, saudades de você, grande parceiro de jornada. Grande abraço, Edson Irala. Cara, não sei se você, a gente se conheceu em Curitiba, não sei se você ainda é de Curitiba, ou se você já foi alguma vez em Curitiba, de Curitiba, mas grande abraço. Edson Irala. O Diago fez outra pergunta. Por curiosidade, na hipnose clínica, a mudança é permanente ou apenas no clínico? Essa é a ideia da hipnose, essa é a diferença da hipnose clínica para a hipnose, por exemplo, de entretenimento, hipnose de palco. Na hipnose de entretenimento, você faz uma mudança imediata, rápida. Ela é até impressionante, mas ela é efêmera, ela é de fumaça, ela acaba com o tempo. Lá, no caso da hipnose clínica, a ideia é exatamente essa, é ensinar a pessoa a pensar de modo que ela reprograme e mantenha aquilo fixo, não eterno, permanente. Qual a diferença de permanente e eterno? Eterno é aquilo que não vai mudar nunca, 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 nunca. Eu sou filho do seu castigo, dona Matilde. O seu castigo já morreu, continuo filho dele, da dona Matilde. Dona Matilde casou com outro cara, eu continuei filho do seu castigo. O outro cara já morreu também, o que leva eu a pensar que minha mãe tem alguma coisa, e eu continuo filho do seu castigo, dona Matilde, para sempre. Isso é eterno, tá? Permanente é o quê? Permanente é o seguinte, você mora sozinho, tá bom? Você pega uma garrafa de água e coloca em cima da sua geladeira. Eu te faço uma pergunta, ela vai ficar lá por quanto tempo? Permanentemente, né? Você mora sozinho, você expôs, e se você não tirar, ela vai ficar lá. Mas ela vai ficar lá eternamente? Não. Deu para entender? A hipnose clínica faz mudanças permanentes, não eternas. Por quê? Porque o mundo é feito de circunstâncias e nós somos reféns das circunstâncias, tá? Nem é legal mesmo ter essa ideia fixa de algo permanente. Como está dizendo aqui, a gente vive muito em estados. Eu estou mal, mas eu estou bem. E a ideia é que a gente mantenha você no estado positivo mais tempo. A hipnose de entretenimento vai causar um impacto imediato e efêmero. Um negócio impressionante lá, mas que vai passar. E a hipnose clínica, a ideia é provocar uma mudança permanente, tá bom? Muito grato pela sua pergunta, Jailke. Ah, o Edson morou aqui em Fortaleza também. É, não sou. Eu não sou. Morou aqui em Fortaleza, Edson. Pô, bom, ótimo lugar. Eu escolhi morar aqui. Estou aqui desde, não sei, dois anos e meio moro aqui. Que perguntas boas, pessoas. Está vendo só a diferença de eu ficar falando sozinho aqui? e vocês fazerem as perguntas? Para mim é muito mais rico. Eu acho que a live fica muito mais rica. A interação aqui, o papo, as respostas, eu acho bem, eu prefiro muito mais do que eu ficar falando sozinho. Sozinho não. Está cheio de gente na sala. Eu ficar falando aqui aleatoriamente. De bago. Chegando pergunta aqui, eu tenho um um pergunta, um parceiro aqui. Anderson Ramos. Como a hipnose e a PNL podem ajudar pessoas em estados de depressão e distúrbios de ansiedade? Excelente, Anderson. Depressão é um nome dado para vários distúrbios. Existem pelo menos catalogados pelo menos nove tipos de depressão. Então o passo um é diagnosticar de que depressão nós estamos falando. É uma depressão sazonal, é uma depressão maior, é uma depressão psicótica, é uma depressão pós-parto. Primeiro, diagnosticar. Segundo, identificar o grau. Existe pressão leve, depressão severa e depressão de internação. A partir desses dados, a gente vai trabalhar com o que é que levou. Pode ser um problema fisiológico, baixa produção de serotonina ou baixa recaptação de serotonina na fenda pré-sinálvica. Enfim, existem os neurotransmissores, como por exemplo, dopamina e serotonina que deixa a gente legalzão. se faltar isso no cérebro, a gente fica pré-depressão, anedonia ou até depressão mesmo. Então, se for isso, é preciso o que? Fazer uma reposição de neurotransmissora, principalmente da alimentação de hábitos. Não, não é, está tudo certo aqui, o problema é emocional mesmo. Aí a hipnose entra bacana, ela entra para ajudar legal, PNL é a mesma coisa, são ferramentas que trabalham juntas. Tem outra pergunta? Distúrbio de ansiedade. Ansiedade também é um conjunto de transtornos. Toque, fobia, fobia social, fobia específica, TEPT, transtorno do estresse pós-traumático, transtorno do pânico, tudo isso é, tem mais, é transtorno de ansiedade. Então, primeiro, sempre, identificar, ou seja, diagnosticar. Não dá para resolver um problema se você não sabe qual é o problema, né? Então, passo um, diagnosticar. E só um profissional capacitado pode fazer isso. Esse é o problema de terapeutas iniciantes querer tratar assunto sério, grave. Eu sempre digo, tem lugar que o braço da gente não alcança. Se você não sabe fazer, passa com o profissional. Passo um, diagnosticar. De que transtorno de ansiedade nós estamos falando? Passo dois, o grau disso e três, quais são os gatilhos que disparam aquilo. Não lembra? A ansiedade é um... O sede de qualquer transtorno que a gente está falando é Estado. Ninguém é ansioso. A pessoa está ansiosa em determinada situação. E aí, ajudar ela a reprogramar isso, fazer uma ressignificação ou de conteúdo ou de contexto, para ela mudar o modo de enxergar aquela situação e ao mudar o modo de pensar ela muda o modo de sentir. Muito grato pela pergunta Anderson Ramos. Rose Marques. Como a hipnose atua nos transtornos de ansiedade... Ah, a mesma pergunta do Anderson e da Rose. Transtorno de ansiedade... Espero ter respondido. Se não, pergunte novamente. Fique à vontade. E o Pedro Antunes. A questão sobre a teoria polivagal você foi claro. Grato. Mas em que pode influenciar nos processos analógicos? Então, Pedro, eu não trabalho com os processos analógicos. Eu conheço um cara que é experto nisso, né? É... Italiano. Com frequência ele vem aqui no Brasil dar cursos de processos analógicos na hipnose. Eu recomendo você procurar a Leila Mahfud. Leila Mahfud. M-A-H-F-U-D. Leila Mahfud. É para mim a maior autoridade em hipnose não verbal, hipnose magnética no Brasil. E é quem traz uns caras sérios. Tem muito picareta em todas as áreas, né? Tem muito picareta aí que falsifica currículo, que inventa título e tal e as pessoas caem nele. Enfim, procura a Leila Mahfud. Ela vai te mostrar quem é o cara dos processos analógicos. E... Eu gosto sempre de tratar com os melhores, tá? Eu fui estudar PNL com o Richard Bender lá nos Estados Unidos. Me tornei trainer dele. Eu posso dar os cursos e ele assina o certificado das pessoas. Eu fui estudar hipnose pelo mundo. Eu fui estudar psicologia na melhor faculdade que eu pude. Eu fui fazer pós-graduação. Eu busco sempre os tops, tá bom? Se eles existem, por exemplo, o Richard Bender, eu fui nele por quê? Porque eu apliquei PNL na minha vida e mudou positivamente. Demais. Falei, cara, isso é maravilhoso. Eu preciso conhecer esse cara antes que ele acabe. Ele tava velhinho, teve um AVC, teve uma hemiplegia, paralisa o metade do corpo. Falei, eu preciso conhecer esse cara antes que ele acabe. E fui até lá. Fui conhecê-lo na Colômbia, depois eu fui fazer vários cursos nos Estados Unidos. Cada dois anos eu volto lá pra reciclar o curso com ele. Eu sou adepto desse modo. Se o top existe, vai no top. Perto da fonte a água é mais limpa. Então, ó, o cara que criou a PNL, o Richard Bender, aí eu fui lá e aprendi com ele. Eu sou trainer dele, eu ensino. Se você aprender comigo, você tá pertinho dele. Mas tem gente que, ó, o Richard criou, eu aprendi com ele, ensinei alguém que começou a dar curso. E aí alguém faz curso aqui, ó, tá muito longe. Eu tô dando o exemplo da PNL, mas pega da hipnose. Pega da hipnose, pega da psicologia, pega de qualquer área. Se o top tá vivo, vai no top. Se o top já morreu, procura a obra do top, leia os livros dele, veja se houver vídeos, etc, documentários, etc. Procure, ou então procura quem aprendeu com ele, logo abaixo aqui. Se você vai muito aqui no fim da cadeia alimentar, você pega uma coisa muito comprometida. Perto da fonte, a água é mais pura, tá? Então, o processo anológico, pra mim, é com a Leila Mafut, tá bom? Rose e Anderson fizeram a pergunta semelhante, eu espero ter respondido, tá bom? Enquanto não chegam mais perguntas do meu assessor para assuntos aleatórios, eu vou só dar um, aqui novamente, ó. Depressão, é um conjunto de transtorno, de, de, problemas, vai, vamos a termos bem populares, né? Não quero ficar muito técnico. Não, né? Uma depressão pós-parto, ela tem uma causa e uma consequência muito diferente de uma depressão sazonal. Só pra ficar nessas duas, o que é uma depressão pós-parto? Como tá dizendo? Após ter o bebê, a mulher pode entrar em depressão por desequilíbrio químico, hormonal e ou psicológico, e ela tem aversão àquela criança, ela não amamenta direito, ela fica com raiva, algumas tentam matar, joga pela janela, etc. Essa é a depressão pós-parto. Uma depressão sazonal, por exemplo, ela é pouco corrente no Brasil, mas tem também. É muito nos países nórdicos onde não há sol, o sol é muito raro. Então as pessoas entram em depressão porque não tem calor, não tem sol, é sempre tudo muito cinza, muito escuro e aquilo dá uma... Percebe que são dois tipos de depressão absolutamente diferentes, causas diferentes, sintomas diferentes e obviamente o tratamento tem que ser diferente. Por isso, um profissional para diagnosticar. A pessoa vai no consultório de hipnose, de qualquer coisa, de terapia, e fala, eu venho aqui que eu tenho depressão. Ah, eu vou te hipnotizar. Enfim, né? E a ansiedade não também é um conjunto de transtornos com diversos sintomas. As pessoas, nós brasileiros em geral, a gente é muito alto, a gente se autodiagnostica, se automedica, liga para o amigo, aí você estava mal algum tempo atrás, o que você tomou? Ah, eu tomei também. E passa a tomar um negócio sem saber o que é, para que é. Ah, porque eu tinha depressão também tem, mas a depressão é diferente, o grau é diferente. Ah, eu tinha ansiedade também tem, mas de que tipo nós estamos falando, ok? Então a hipnose e a programação neurolinguística, elas entram depois de um diagnóstico diferencial, bem executado, por um profissional, ela entra para ajudar a reprogramar. Ela vai fazer isso aqui, os dois caras vão fazer isso aqui. Só que se você não souber nem o que é isso e nem o que é isso, não tem como reprogramar, né? O que é isso? É o estado depressivo ou o estado ansiogênico? Tá bom, mas qual deles, com qual carga, com qual gatilho, com qual intensidade, quais são os episódios disparadores, etc. E qual é o objetivo dessa pessoa, não o seu? Tem terapeuta que quer dizer para a pessoa o que ela deve fazer. Ela fala, ah, eu não estou chateada. Não, vou fazer você se sentir bem, você vai começar a ir para a academia, você vai querer viajar. Ou, esse é um objetivo seu, não é dela. Se for contra crenças e valores dela, objetivos, não vai funcionar. O que você está querendo colocar. Tem hipnólogo que coloca a pessoa em transe e fala para ela, relaxa bem profundo, imagina agora que você está em uma praia e a pessoa não gosta de praia. Ela sai do transe. É preciso entender o modelo de mundo do, da pessoa, não o seu. Chegou uma pergunta aqui mesmo. Janan, grande Janan, Janan, Basson, Hans, não, eu não lembro do nome, do meio. Basson é o último. O que você poderia me dizer sobre a esquizofrenia e o que a hipnose pode ajudar nisso? Esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico, normalmente é grave porque existem também vários tipos, tá? Existe esquizofrenia befrênica, existe esquizofrenia paranoide, existem vários tipos. E assim, bem grosso modo, a pessoa perde o contato com a realidade. Ela não sabe muito bem quem é ela, quem são as pessoas, ela fala, enfim, enfim. Ela é para o leigo, vem para o leigo, muitas aspas, louco, tá? E aí o que a hipnose pode ajudar nisso? Ela pode minimizar efeitos. Ela não cura esquizofrenia e hipnose, não cura nada, nem nada, tá? Ela pode ajudar a minimizar efeitos. Eu vou dar um exemplo. O Richard Bender, quando ele estava desenvolvendo a programação neurolinguística nos anos 70, ele tinha amizade com os psiquiatras que permitiam que ele praticasse PNL nos internos, nos... na época tinha hospital psiquiátrico, né? e chamaram ele lá para falar com o cara que era esquizofrênico. Ele tinha alucinação visual criativa. E aí estava o Richard e o cara, só os dois na sala, o Richard falou, quantas pessoas tem aqui? E o cara falou, quatro. Ele quem? Ele falou, eu, você e eles dois. Não tinha ninguém ali. E o Richard perguntou, como você sabe que eu estou aqui? Ele falou, porque eu estou te vendo. Como você sabe que eles estão aqui? Porque eu estou vendo eles. Ok. Você pode me tocar? Eu posso. Você pode tocá-los? Ele falou, ah, eles afastam. Não consigo tocar porque eles afastam. O que mais? E foi fazendo, né? Eu tenho vários tipos de perguntas. O que mais? O que diferencia eu deles? E ele olhava para o Richard, eu olhava para os dois e tal, e falou, ah, interessante, você não tem moldura. E concluiu, o Richard concluiu que quando ele via entidades inexistentes, elas estavam sob uma moldura, como se fosse um quadro. E as pessoas reais não tinham moldura. Ele ensinou o sujeito e ele falou, olha, quando você vira pessoas numa moldura, elas não existem. Curou a esquizofrenia? Não. Mas controlou os efeitos. Entendeu, Jean? Muito grato pela pergunta. Esquizofrenia é um estado psiquiátrico que pede, normalmente, pede medicação, tá? Porque a pessoa pode, 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 ter surtos e fazer bobagens. Já é o, amo e estudo neurologia e me identifica e me identifica em muita coisa de tomada de decisão, mesmo não sendo neurológico. A hipnose pode me ajudar com outras coisas sem querer ser um profissional no assunto? Sem dúvida, Jean. Hipnose é uma maneira de você obter melhores resultados em qualquer área da sua vida. Ela pode ajudar você a melhorar a sua memória, a sua concentração, a sua desinibição, a sua autoestima, a sua autoconfiança, melhorar a qualidade do seu sono, ajudar você a gostar de comida saudável, ajudar você a pegar a versão por lixo, açúcar em excesso, farinhas, álcool, fuma, etc, etc. Então, percebe que tudo isso é aplicável para o ser humano em qualquer área. Você é um engenheiro, com hipnose você pode se tornar um engenheiro melhor. Você é um professor, você certamente vai se tornar um professor melhor. Ou, antes disso, você é um ser humano. Então a hipnose atua com o ser humano, não necessariamente apenas para consertar coisas, mas também para melhorar aquilo que você já tem, potencializar o que você já tem. Entendeu, Jean? Muito grato. Pedro Antunes, o Dr. Marco Paretto, você também... Não, não recomendo. Pedro, não recomendo. Recomendo Leila Mafud, tá? Leila Mafud é uma pessoa séria que eu conheço. Igual é porque eu conheço, eu conheço também os citados aqui. Eu conheço a Leila e eu recomendo porque eu sei que é uma mulher séria, que estuda, que vai atrás, que vai buscar, que toma chapéu, porque ela traz os caras para cá, depois os amiguinhos ou lá roubam os caras para dar curso por fora. E só por aí você vê o nível das pessoas que aceitam fazer isso, né? Ela vai lá fora, faz curso com os caras, paga caro, contrata, traz o cara para o Brasil, o cara dá curso com ela. Na turma que ela dá curso, alguém depois, no intervalo, no dia seguinte, ou vem cá, você dá... E o cara vai dar curso com outras pessoas. Ou seja, só por aí você já tira uma base de que tipo de pessoa a gente está falando, tá? Eu recomendo nesse campo Leila Mafuza. Alguém perguntou algo aqui que eu não vi. Apareceu aqui a janelinha vermelha, deixa eu ver aqui onde é que está. Isso aqui já foi, você vai para... Aqui, apareceu geralinha, mas... Aqui, ó. Ah, tá. Alex, Sandra. A depressão leva à esquizofrenia? Muito boa pergunta, Sandra. Esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico multifatorial. Ele pode ter uma carga genética para a pessoa nasce pré-disposta àquilo. Pode ser hereditária, ou seja, ela pode trazer dos seus... É a diferença, tá? É a diferença de carga genética para hereditariedade. São coisas aparentemente iguais, mas são distintas. Então, ela pode trazer na hereditariedade. Então, os avós tiveram, os pais, e ela desenvolve. Ela pode estar na carga genética. Aquilo é como se fosse uma bombinha relógica. Está lá, pode disparar ou não. A gente aqui, ó. A gente que está conversando aqui, a gente pode ter o gene do alcoolismo, a gente pode ter o gene da adicção de drogas, a gente pode ter o gene da compulsão. E esse gene está guardadinho ali, ó. Algo, por algum motivo, dispara aquilo, a gente passa a ter aquele comportamento. Então, no termo... Deixa eu ser bem exato o que você perguntou. A depressão leva à esquizofrenia? Então, pode levar. Não necessariamente, mas pode levar, tá? Não é obrigatório, tá bom? O que pode acontecer também? A pessoa, no processo depressivo, se automedica e todo medicamento vai trazer alguma consequência. E medicamento para depressão é medicamento, ó. Faixa preta. Faixa preta. Que ele vai... Ele pode ser um beta-boqueador, ele pode ser um estabilizador de humor, ele pode ser um... Ele pode trabalhar, mexer muito na cabeça e dar uns piripaque. Problema sério deve ser tratado por gente capacitada, tá bom? Problemas mentais deveriam ser tratados por profissionais da mente. Pessoas que estudaram, que treinaram, que praticaram, que leram, que aprenderam, que escreveram sobre isso. Infelizmente, a gente recorre meio que a qualquer pessoa, né? Principalmente quando a gente está desesperado. Aí vai na bezeleira, vai no... Ah, tem um tio ali que faz uns negócios. Ah, minha mãe, ela faz um chá porque é bom. No desespero, a gente faz qualquer coisa, né? O ideal é... Repara que... Com equipamento a gente não faz isso, né? Se o seu iPhone quebrar, você vai levar na... Na especializada do iPhone, né? Se o seu carro quebra, se o seu carro for novo, o carro for velho, você leva na esquina ali pro Tonhão mexer. Mas se você tem um carro novo, você não leva pro Tonhão mexer, né? Se você tem um carro novo, você vai na... Concessionária, você vai numa autorizada, né? Cuida direitinho. E esse aqui, o que não tem troca, o carro dá pra trocar, o telefone dá pra trocar. Isso aqui que não dá pra trocar, a gente vai em qualquer lugar. A gente quer... As pessoas querem tratar transtorno psiquiátrico pela internet, pelo... Pelo WhatsApp. Professor, eu tô sofrendo disso e disso e daquilo. O que eu devo fazer? Você deve marcar uma consulta. Não, mas eu vou marcar a consulta, você vai me falar o quê? Fala agora. Já estamos aqui no WhatsApp. As pessoas querem resolver assim, pelo WhatsApp. Querem resolver por Facebook, transtorno psiquiátrico. Enfim. Perguntinha pro tio aqui, ó. Chegou a pergunta. Vamos lá. Aqui, ó. Já é, ó. Mas, por exemplo, estudando a hipnose, não é preciso um outro alguém a fazer essa hipnose? Ou dá pra fazer individualmente? Sem dúvida, já é, ó. Ó, o meu curso, por exemplo, é hipnose, auto-hipnose, controle mental. Então, a auto-hipnose é hipnose com você mesmo. Tudo que você pode fazer do outro, você pode e deve fazer em você, que é a pessoa mais importante da sua vida. que o pessoa como ajudar mulheres que sofrem na separação através da hipnose? Como ajudar mulheres que sofrem na separação... Homens também sofrem, viu? Aqui, ó. Como ajudar pessoas que sofrem na separação através da hipnose? Então, eu posso falar genericamente, mas a gente precisa entender aqui, ó, que tipo de sofrimento a gente tá falando, quais os mecanismos que sustentam esse sofrimento? Essa pessoa, numa separação, ela se sente o quê? Ela se sente rejeitada? Ela se sente abandonada? Ela se sente substituída? Ela sente que ela tá velha e não vai encontrar um outro amor? Precisa atacar o problema, exato, não a ideia do problema. Porque as pessoas sofrem por motivos diferentes. As pessoas sofrem com intensidade diferente. E o remédio, ele tem que ser individual. Eu não posso falar a mesma... Quando eu posso? Eu não devo falar a mesma coisa pra pessoas diferentes. Você viu aqui, eu já dei pelo menos cinco motivos pra alguém sofrer por separação. Você pode sofrer por rejeição. Se ela se sente rejeitada, eu vou trabalhar um tipo de sugestão. Se ela se sente substituída, são coisas diferentes. Eu devo tratar de outra maneira. Tá entendendo? Deu pra entender? É... Quem foi perguntou? Kill, pessoa. Entendeu? Hipnose, hipnoterapia bem feita, ela é individualizada. Não tem receitinha. Detetive, beleza. Uso da maconha leva à esquizofrenia? Pode levar. Pode levar. Não é certeza que leva, não é um fato consumado. Mas... não é recomendável, não. Tá bom? Na maconha, existe o uso medicinal, não é a maconha, né? É o tetraído canabiol, que é o princípio ativo da maconha consumida. Então, o uso medicinal da maconha é fantástico. Ele até trata casos de esquizofrenia. Não é fumando maconha que se trata esquizofrenia. Fumando uma coisa não trata nada. Você pode até criar outros problemas. Mas o princípio ativo, o tetraído canabiol, é aplicado em transtornos psiquiátricos. Por quem? Por quem? Profissional da área. Eu, por exemplo, sou psicólogo, estudo a mente humana, eu não tenho nenhuma habilidade, não sou capacitado, a tratar alguém com tetraído canabiol. Quem faz isso é um psiquiatra. Por quê? Porque ele é médico. Ele estudou pra isso. Tá bom? Muito grato pela pergunta. Detetive, beleza. Pessoas, nós estamos terminando 20h56 e minhas lives elas têm uma hora certinha. Eu sou pontual. Começo exatamente às oito. Termino exatamente às nove. Porque eu treino a minha mente. O inconsciente, o seu também. Nosso inconsciente é literal. Treine ser literal pra você entrar em cinturina, em rapor que a gente fala, com o seu inconsciente e obter mais resultados positivos na vida. Nós brasileiros temos o péssimo hábito do... Ah, deu pra entender, né? Vamos jantar? Vamos aqui. Ah, umas oito, oito e meia. Então, a hora pra gente ter mais ou menos meia hora... Mais pergunta. A explicação é no tipo deu pra entender e o inconsciente ele é literal. Treine ser literal. Jael, a auto-hipnose não pode ser perigoso? Não, não. Zero perigo. Já que posso fazer e não... Hein? Ah, já que posso fazer e não sou um profissional. Entendi. Não, não, não. A auto-hipnose ela é altamente segura e altamente recomendável. Eu entendi a sua dúvida que eu não sou um profissional, né? Mas é claro, se uma pessoa tá num transtorno psiquiátrico, ela não vai resolver isso com a auto-hipnose. Ela vai minimizar o dano. Minimizar. Não vai resolver, tá? Mas a auto-hipnose que quando a gente ensina é pra cá, ó. É pra instalar coisas que você não tem. Disposição, confiança, coragem, determinação, foco, atenção, criatividade, objetivo. Muita gente não sabe o que quer da vida. Ela sabe o que ela não quer. Mas ela não sabe o que ela quer. A auto-hipnose ajuda ela a descobrir o que ela quer. No meu canal no YouTube tem um vídeo específico sobre isso, tá? Use a auto-hipnose pra descobrir o que você quer da vida. Meu canal é youtube.com barra Rogério Castilho. Todo dia tem vídeo no meu canal no YouTube e tem na playlist de hipnose tem um exatamente sobre isso. Ensinando você a fazer auto-hipnose pra descobrir o que você quer. Porque muita gente não sabe. Entendeu? Muito boa pergunta. E a última que eu vou responder aqui é uma que tá no vermelhinho aqui pra mim. Quem foi que fez a pergunta que eu não tô lendo? Meditação... Aqui, ó. A meditação ela pode ser feita diariamente? Sandra, não pode. Ela deve. Meditação deve ser feita diariamente. Por quê? Porque eu já falei nossa cabeça é um porco espinha. A gente pensa um monte de coisas. A atenção fica pra fora. Assim, ao final do dia a gente tá exausto porque gastou muita energia pensando um monte de coisa. e meditar é me-editar. Eu vou editar os meus pensamentos. Eu vou focar numa coisa só. Isso tem vários tipos de meditação. Ah, eu acho chato ficar um... Isso é um tipo. Tem meditação ativa. Tem meditação por contemplação. Tem meditação por mantra. Tem meditação... Tem muito jeito de fazer. Eu recomendo muitíssimo todos os dias. E mais ainda. Várias vezes por dia. Faça três minutos de meditação de manhã. Três e meio-dia. Três e meio-dia. Três minutinhos. Não é nada. Se você souber auto-hipnose aí melhor ainda que junta uma coisa pra outra. Tá bom? Queridos, muito grato pela participação. Foi excelente. Eu não consigo ver as perguntas de vocês mas o colega... O meu amigo trouxe aqui por escrito e eu consegui respondê-las. Amanhã novamente 8 horas nós temos um encontro nesse mesmo bate-lugar. Essa é a semana da hipnose. Curso de hipnose, auto-hipnose, controle mental presencial em São Paulo 4 e 5 de dezembro próximo final de semana em São Paulo. e no segundo final de semana em Porto Alegre. Se você tem interesse fala comigo aqui acabando aqui fala comigo na minha bio no inbox, né? No privado. Eu respondo todo mundo. Tá bom? Curte, compartilha esse vídeo. Passa pra quem você supõe possa se beneficiar com essas informações. Logo menos tem mais. nos vemos por aí. Hasta!